Uma operação conjunta das equipes do Patamo e da Petran do 10º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos em Rolim de Moura. A abordagem ocorreu após as equipes notarem a dupla em atividade suspeita durante um patrulhamento de rotina na última quinta-feira, dia 18. Durante a revista, os agentes policiais encontraram uma garruxa, uma arma de fabricação artesanal, juntamente com três munições intactas. Diante da descoberta, os homens receberam voz de prisão e foram imediatamente detidos. Os suspeitos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública, Unisp, onde a arma de fogo apreendida também foi entregue. As autoridades iniciaram um procedimento legal, registrando a ocorrência e conduzindo os homens para o interrogatório e demais trâmites legais. A retirada de armas ilegais das ruas é uma medida crucial para a prevenção de crimes e para garantir a segurança dos cidadãos. As ações conjuntas entre as diversas divisões da Polícia Militar são essenciais para aumentar a eficácia das operações, demonstrando o esforço contínuo para manter a paz e a ordem na comunidade. Operações como esta reforçam a confiança da população nas autoridades e destacam a importância de um trabalho coordenado na luta contra a criminalidade.